Olá, tudo bem? Então, vamos entender aqui o que de acho, né? Como é que ocorre essa... deixa eu matar o meu webserver aqui. Se eu vier aqui acima, como é que aconteceu para o Symfony, por meio do Composer aqui do meu projeto, ele conseguir traduzir esse webserver para os pacotes corretos aqui que a minha aplicação necessita. Então, é bem simples, pessoal. Do seguinte, o Symfony, na versão 4, ele introduziu um plugin para o Composer que é o nosso amigo Symfony Flex. Então, o Symfony Flex é um plugin para o Composer que traz um poder de configuração e instalação de pacotes aqui dentro de sua aplicação Symfony 4 e ele também suporta aplicações Symfony 3.4, certo? Então, o Symfony Flex, ele instala dependências por meio das receitas e isso é feito dentro do Composer. Agora, o que são receitas? Receitas são as configurações que são executadas no momento que você instala um determinado pacote. Nesse meu caso aqui, se você perceber, quando eu instalei aqui o meu webserver, o Symfony Flex, que é o plugin para o Composer, ele fez o quê? Ele foi em um determinado site, que eu vou já mostrar para você, procurou o cara referente ao webserver, encontrou o nosso webserver bundle e fez as instalações para a gente. Ele também fez algumas configurações desse cara, certo? Que a gente pode encontrar também na página desse pacote. Como é que estou falando tanto de página, então onde é que está essa página? Onde é que eu encontro isso? Quando você precisar de algum pacote Symfony, você pode vir aqui em symfony.sh. Então, aqui vai ser o servidor de receitas do Symfony. Você tem dois tipos de receitas ou de pacotes, que são os pacotes oficiais. E você tem o pacote de terceiros, que é assinado aqui como contrib, tá bom? Se eu vier aqui e colocar server, você vai perceber o seguinte, eu tenho um pacote oficial, que é o Symfony bar web server bundle, exatamente o que eu instalei agora há pouco. E você tem, deixa eu só dar um zoom aqui, você tem aqui os alias, que eu posso instalar esse cara tanto pelo server, tanto pelo web server e tanto pelo web server bundle, tá bom? Ele também reconhece ali o web server tudo junto, tá bom? Nesse caso, se eu vier aqui em package details, ele me lança aqui para a página do package list desse pacote, que é o web server bundle. Se eu voltar aqui, chamar aqui o server, se eu vier aqui em recípro, ele me joga lá para o web server bundle, nós vamos ter aqui a pasta 3.3 e a gente tem aqui o nosso recípro, que é o manifest.json e o que ele faz? Ele executa isso aqui para a gente, tá? Ele registra o nosso bundle e ele só vai estar para o environment dev. Ele adiciona no gitignore o nosso web server pid e ele tem alguns aliases aqui, que é o web-server e o server também, tá bom? Toda vez que você baixar alguma coisa com o Symfony Flex, ele vai procurar aquele pacote, vai verificar se esse pacote tem alguma receita e vai executar essa receita para você no momento da instalação. Então, o Symfony Flex é um plugin para o Composer que age na instalação, na remoção e no update de pacotes dentro da sua aplicação Symfony, certo? Então, esse cara veio para agregar e trazer mais poder aí no momento das configurações da sua aplicação. Um ponto importante para a gente concluir é que quando se trata de bundles, ele configura o bundle e quando ele remove, ele já remove tudo do bundle, inclusive as configurações. Isso é uma das vantagens também que ele traz aqui para a sua aplicação Symfony. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula eu volto para a gente já dar uma olhada no projeto, conhecer algumas pastas e fazer as nossas primeiras execuções. Então, um forte abraço e até mais! E aí E aí E aí O que é isso?